Conheça algumas características do holocausto nazista Segundo a maioria das estimativas, cerca de 6 milhões de judeus morreram vítimas de uma das grandes tragédias do século XX Hitler é considerado o maior responsável por essas mortes No entanto, ele convenceu muitas pessoas e recebeu a ajuda de diversas entidades que colaboraram para que isso acontecesse Ainda hoje se discute a participação ou não de pessoas, empresas e organizações no holocausto A passividade diante de tais acontecimentos tem sido considerada uma forma de culpa Nos últimos tempos, algumas pessoas têm proposto a negação do holocausto Baseadas em interpretações muito particulares dos acontecimentos da documentação disponível E mesmo dos testemunhos de pessoas que dele escaparam Procuram minimizar e até mesmo rejeitam Esse crime contra a humanidade De modo geral, os estudiosos atribuem a Adolf Hitler a semente que produziu esse horror Mas o antissemitismo, ou seja, a aversão aos judeus, considerando a fonte das ações de Hitler É muito anterior ao próprio ditador Biógrafos nos contam que o jovem Hitler já demonstrava grande intolerância com pessoas que se julgavam diferentes e inferiores na sua visão Morando em Viena, ele fazia defesa aberta da xenofobia germânica Sustentando a necessidade de impedir a imigração de povos não germânicos considerados por ele raça inferior Entre esses, já figuravam os judeus Embora ainda não fosse seu alvo principal Hitler nutria forte aversão às ideias comunistas e revolucionárias Associando as diferentes E repugnantes como Rosa de Luxemburgo, Leon, Trotsky e Karl Marx Também era contra o capitalismo liberal Enxergando o capital estadunidense como fonte de desequilíbrio de forças E percebendo a grande participação da comunidade judaica No fim da Primeira Grande Guerra A Alemanha foi derrotada exatamente por forças comunistas e capitalistas liberais E Hitler nunca admitiu a derrota Logo no início de seu governo, ainda em 1933 Várias leis antissemitas foram estabelecidas Em 1936 foi criado um departamento governamental específico Para promover a solução relacionada à questão judaica A partir de então, muitos membros da comunidade judaica Abandonaram a Alemanha Percebendo que algo pior estaria acontecendo Em 1938 ocorreu um dos mais famosos episódios antissemitas A Noite dos Cristais Em uma reação descabida ao assassinato de uma autoridade alemã Cometida por um judeu em Paris O governo alemão incentivou o ataque a lojas e sinagogas judaicas Saqueadas, queimadas e destruídas Causando a morte de quase uma centena de judeus E a prisão de outros milhares Que foram enviados aos campos de concentração Quando a guerra começou, as ações antissemitas se intensificaram Novos campos de concentração foram criados E os existentes ampliados Milhares de judeus foram enviados Com o tempo começaram as execuções em massa Enforcamento, fuzilamento E espancamento Estavam entre os métodos de execução Mas nenhum se destacou tanto Como as câmaras de gás Milhares de pessoas morreram Asfixiadas por gases venenosos Ainda hoje, alguns sobreviventes dos campos Se concentram espalhados pelo mundo Como testemunhas vivas desse crime contra a humanidade Após o fim da Segunda Guerra O mundo passou a ser conhecido Do que havia ocorrido naquele tempo Um tribunal militar internacional foi organizado Na cidade de Nuremberg, na Alemanha Onde foram julgados os principais líderes nazistas A própria Segunda Guerra Mundial Também deve servir de aviso Para as gerações que se seguem Para que compreendam que a guerra Não é o melhor caminho para a solução de conflitos Esse é um relato sobre o Holocausto nazista Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E claro, deixe seu comentário